Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ela vai virar, ela vai virar. Eu vou virar para você. Nere? Virei para você. Vamos virar para você. O que você quer dizer? Não se esqueça da minha vida. Eu sou muito bem. Eu sou muito bem. Eu sou muito mais saudade e eu sou muito mais saudade. Inşallah, Nacime. Como você tem que ver? Como você está vivendo? Um grande vida. Brasso com o amigo. O que eu sou muito feliz. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. vai usar Ai 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 Aaminei Uma Então Um 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 Jesus Pode ter tudo. Para o suau, não foi tão legal? Para o suau? Sim, sim. Vai para o suau. Desculpem podre te ver, você não vai, você vai ver ela. Você vai ver se ver. Vai fazer uma coisa aqui. Não, você vai ver. Vou falar, vou fazer o trabalho para ficar com você. Tá bom? A senhora? Ben vamos fazer isso. Vou parar a gente. A senhora. 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 Eu sou, eu sou muito bom, Eu sou mesmo que eu sou eu, mesmo que eu sessiz e sessiz, eu gostei. Se eu gostei da mulher, eu vou passar aqui para mim. Então, eu vou passar aqui. Perdi, o que eu vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Para ficar aqui, eu vou passar aqui. Vou passar aqui. Ex£am, mas aqui está um sombre, barulha... R$899,00$ Um homem da mulher, um homem comuza... Quem tem hoje... Hoje ele veio a frente. Hoje ele veio, saiu para fazer o serviço. Sim, não tem hoje? Sim, só hoje ele veio. Sim, cara não tem que assistir. Sim, você não tem mais de passar. O que você quer fazer? Não há nada. Não há nada. Nazime. Siga, eu acho que você está me chamando. Nazime. Nazime, me deixaste. Não há nada. 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 Como você está, que você está me mandando? Não há nada. Não há nada. Atrilha a preparação. Atrilha a preparação. Não há nada. É rápido. Ficalcato. Ficou. Ficou. Atrilha a preparação. Atrilha a preparação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.